Eu tenho as remanescentes, que são mecânicos, as duas de mecânicos, estágio de recursos humanos, supervisor de cantina, auxiliar de máquinas, mecânica de máquinas, classificador de grãos, mecânico industrial, operador secador. Essas aqui estão em andamento, encaminhando os currículos, estamos aguardando seleção. Agora, as novas, eu tenho estágio em química e estágio em engenharia de alimentação, cursando o terceiro ao sexto semestre. Tenho duas vagas de caseiro e uma de doméstica. São essas vagas novas. Só relembrando, o que é necessário para se cadastrar aqui no CINE? Carteira de trabalho principal, não venha no CINE se não trazer carteira. É importantíssimo, a identidade, CPF. Tem um detalhe que a gente tem visto, que a pessoa fala assim, eu já tenho cadastro. Mas a maioria está com o telefone desatualizado. Porque eu tenho visto, quando eu entro numa vaga de urgência, eu ligo para 10, 15 pessoas e, normalmente, eu consigo falar com 5, 6. Então, isso quer dizer que o telefone está desatualizado. Então, por favor, atualize, venham nos dias tranquilos. Nós estamos aqui das 7 às 11, das 3 às 17. Não espere uma vaga aparecer para vir. E quando abre uma vaga, aí cria aquele tumulto, aí gera reclamação, porque nós estamos em duas pessoas para atender. Só eu faço encaminhamento. Então, assim, tem esse bom senso. Atualize seu cadastro, venha durante a semana. Não vai esperar as vagas. Nós estamos aguardando essas vagas via Brasil. Tem outras empresas aí que a gente ouve que está contratando, que está vindo. Então, não espere uma vaga chegar para atualizar o cadastro, que isso gera, sim, espera. E todo mundo chega no mesmo horário, quer ser atendido rápido. Cadastro a gente não faz, com menos de 20 minutos, não tem como. Então, a paciência também, a gente pede isso, a compreensão, que não adianta. A gente tem que fazer um serviço, vamos fazer bem feito. Eu tenho visto cadastro com erros, falta de dados. Então, se vai fazer um cadastro, nós temos que ter atenção com a pessoa que está à nossa frente, a pessoa chega, aguarda a sua vez. Nós trabalhamos aqui por hora de chegada. Aguarda a sua vez. Nós atendemos todo mundo, nem que passe do horário um pouquinho, a gente fica, mas a gente atende todo mundo.